Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer passo a passo de como decorar latas de extrato de tomate E olha o resultado, gente! Ficou lindo! Olha só, eu fiz pensando aí no Natal para inspirar todos vocês, tá? Mas vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem Então vamos conferir o passo a passo Lembrando que quem não é inscrito, aproveita e já inscreva-se Tem vídeos novos no canal toda semana Para esse nosso trabalho vamos precisar de 3 latas de extrato de tomate Você deve limpá-la bem E em seguida nós vamos estar pintando com essa tinta spray na cor prata Olha só, eu já pintei aqui e estou dando os acabamentos finais Onde eu vi que ficou alguma parte sem pintar Após pintar a lata, pinte também as tampas E olha só como ficou as latas depois da pintura, gente! Ficou lindo, né? Se você quiser deixar do jeito que está também, não tem problema Mas eu vou decorar, então vamos conferir aí as decorações Bom, primeiramente vamos colar esse botão Este aqui é um botão transparente, tá? Eu vou colar em todas as tampas Para fechar aquela partinha da tampa Aqui tem um buraquinho que é do extrato de tomate, tá? Nós vamos colar em todas as tampas Bom, agora o próximo passo é colar essas pedrinhas, tá? Eu tenho essas aqui na fitinha E pode também em strass Conforme eu vou mostrar para vocês Agora vamos colar com strass A primeira lata eu vou estar decorando com essa fita de strass, tá? Ela é toda brilhosa Que não está mostrando devido à claridade, tá? Mas se eu diminuir um pouco a luz Vocês vão observar que ela é bem brilhosa Fica bem bonito a lata E terminamos de decorar a nossa primeira lata E olha só o resultado, gente Ficou lindo, né? Agora vamos para a segunda lata do extrato de tomate Bom, para decorarmos a segunda lata Nós vamos usar essa fita Ela é uma fita natalina Que eu comprei Super barato O rolo com 2 metros Tá? E agora eu vou colar em volta da lata Mesma coisa que eu fiz no processo anterior E em seguida, para terminar Eu vou colar o laço, tá? Para terminar a decoração da nossa segunda lata Vamos estar colando este laço vermelho Aqui está o resultado da segunda lata Tá? Que eu colei o laço Ficou bem lindo E agora nós vamos para a terceira lata Eu vou precisar deste arame E destas duas pedras Como se fossem sinos Vamos passar no arame E em seguida vamos dar umas duas voltas Para ficar bem firme E agora é só posicionar na lata Conforme estou fazendo, tá? Vamos posicionar certinho E bem na frente Olha só Bem na frente nós vamos passar Um pouquinho de cola quente Que é para segurar Tá? Essas pedras E atrás Para colar o arame Nós vamos estar usando Essa cola instantânea Que ela fixa mais Você vai passar e vai segurar um pouquinho Até ela secar E vejam o resultado Olha só Como se fossem dois sininhos transparentes Gente E está pronto o nosso trabalho Olha como ficou lindo as latas decoradas Gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de deixar o seu joinha Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Para acompanhar todas as novidades Eu disponibilizo um vídeo a toda semana Você pode se inscrever E ativar o sininho aqui embaixo Para o Youtube notificar você Sempre que eu postar algum vídeo Alguma coisa nova Um beijo E até o próximo vídeo